A explosão de óbitos colocou o Brasil no radar de cientistas internacionais que apontam o agravamento da doença como uma ameaça global. O Brasil registra 16.342.162 casos confirmados e 456.674 mortes. O Brasil tem algumas dezenas de casos confirmados e quase mil deles ainda classificados como suspeitos. O que de fato aconteceu com esse vírus e como ele surgiu e se espalhou pelo mundo ainda é um quebra-cabeça. E cientistas, médicos e pesquisadores tentam lutar. Música 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 Cara, tem dias que é foda. Eu não sei mais se é esperança ou se é instinto. As pessoas falam que Deus vai curar a humanidade. Mas se existe um Deus, Ele não tá aqui dentro. Me jogaram nesse inferno pra ajudar as pessoas. E no final, quem mais precisa de mim ficou do lado de fora. Se não entendeu ainda, eu vou te explicar. Após o mundo vencer uma pandemia anos atrás, foi criada uma lei que onde surgisse qualquer tipo de doença infecciosa, o governo seria responsável em isolar aquele local até uma cura ser achada. Pois é, como se não bastasse a nossa política de merda. Isso tudo aconteceu e foi bem aqui. O muro de contenção começou a ser levantado na região do Vidigal. Mas ser, eu nunca vi o governo agir tão rápido. Parecia que tudo tava preparado. Mas lógico que o povo não ia aceitar. Foram várias manifestações. Mas quem não respeitava, subia. Os donos do morro acharam lindo. Eles tinham a cidade toda deles. Mas não se deram conta que quem aproveita a carne podre é só a putre. Era ONG pra todo lado. Defensores dos direitos disso, defensores dos direitos daquilo. Mas quando os mortos começaram a levantar, não ficou um. General defendeu lacrar o lugar. E de repente, quem tava lá dentro se deu conta que precisava sobreviver. E que a lei já era. A bandidagem arrancava a comida da boca de criança. E tudo isso ia parar na internet. O governo precisava conter aquela barbaridade. Enviou os melhores soldados, treinados e fortemente armados. A ordem era pra atirar pra matar. Mas em compensação, nós entraríamos sem nome, sem farda, sem consequência. Mas ninguém se deu conta que era uma puta de uma cilada. Foram combates sangrentos entre os soldados, os criminosos e os mortos. Mas o terreno era deles. Eles sabiam como brigar. Quando precisamos de ajuda, ninguém veio. Eles só precisavam de um tempo pra cortar toda a comunicação com o mundo externo. E a nossa família, nossa família recebeu uma carta. Uma menção honrosa por morte em serviço. Já se passaram 365 dias desde que esses muros subiram. Faz meses que eu não vejo um helicóptero. Eu nem sei se ainda tem vida lá fora. A ordem era ajudar as pessoas. Pode ser o que ainda me faz continuar. E sabe de uma coisa. Já que eu tô no inferno, parceiro. Eu vou ensinar e a ordem é pro capeta. Eu vou ensinar e a ordem é pro capeta.